O Sr. Deputado António Ventura falou da coesão territorial e da importância das regiões autónomas, particularmente dos Açores. O que lhe queria dizer é o seguinte, tem razão, a coesão territorial é a coesão de todo o território nacional e o território nacional abrange obviamente as regiões autónomas, mas também já agora da nossa plataforma continental. Eu julgo, apesar de tudo, que há uma mensagem positiva que o Sr. Deputado deixou e que eu gostava de partilhar. Como eu disse na minha intervenção inicial, há regiões nas quais nós já reconhecemos dinâmicas próprias, vocações específicas e que têm um caminho positivo que estão a traçar. Regiões no interior do país é certo, mas também as regiões autónomas. E a região autónoma dos Açores, julgo eu poder dizê-lo, eu regozijo, eu acompanho muito a situação da região autónoma dos Açores, é uma região que encontrou uma vocação e que sobretudo tem potencial muito grande, precisamente pela sua localização geográfica, pela sua intervenção continental. Julgo que no quadro da política dirigida ao mar, e também no âmbito do Programa Interface e dos Laboratórios Colaborativos, as potencialidades da região autónoma dos Açores devem ser trabalhadas. Mas esta é uma região, Sr. Deputado, para a qual eu tenho mais esperança do que preocupações, se posso dizê-lo assim. Sr. Deputado,